o Brasil tem algum equipamento para fornecer, tem, a CBC fabricava munição para o OTAN não sei se está fabricando ainda, mas ela sempre fabricou munição para o OTAN qual o motivo do OPEP não estar aproveitando a crise? Eu acho que eles estão ganhando bastante dinheiro eu acho que eles estão ganhando bastante dinheiro olha o Caio Silva Europa é democracia o máximo que pode acontecer uma mudança de governo, não, você está enganado democracia mantém dinheiro quando acabar o dinheiro a coisa pode ir para a coisa bem pior caso onde falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão, não cai nessa não não cai nessa não não vai nessa Saulo Ruiz 12555, obrigado pelos perchatos camarada olha gente não vão achando que a coisa na Europa vai ser pacífica, não vão achando cuidado eu sempre falei para vocês aqui falei várias vezes a Europa nunca viveu em paz ela nunca viveu em paz ela nunca viveu em paz não, o que está acontecendo com a Europa hoje é uma história que tem mais de mil anos de guerra um país, um continente que sempre viveu em guerra exatamente quem vive de iFood, Uber, acha que o mundo é cordeiro não é não, viu gente não é não, viu não é não cuidado com isso cuidado cuidado para achar que a coisa vai fluir naturalmente não vai, o Rio não vai correr sereno, tá gente não vai correr sereno aí eu não acho que vá eu acho que isso é só o começo porque quando os governos de direita que começam a tomar poder na Europa também não apresentarem solução gente, a fome e o frio são maus conselheiros a fome e o frio são maus conselheiros é um fato é direita vencer o passo da Itália hoje pois é eu preciso analisar a Itália, gente eu não tive tempo eu estava trabalhando até agora Elijo Alvar obrigado pelos perchatos aí, camarada eu não vi a história dos chineses mas isso não vai virar nada, viu gente não vai virar nada é o diálogo de surdos na minha opinião toda a conversa de chinês cotã, de rus cotã é diálogo de surdos não vai virar nada isso aí isso não vai dar em nada as manifestações do Irã tem em mãos dos Estados Unidos mas eu acho que o Irã vai pesar a mão ali na minha opinião vai a Europa virou capaço a prosperidade europeia é uma coisa artificial, gente a prosperidade europeia é uma coisa artificial a realidade da Europa é o belicismo a prosperidade europeia é uma coisa artificial a realidade da Europa é o belicismo é um fato sempre fizeram guerra sempre eu falo sempre aqui todo canal que eu vou eu falo isso toda aula que eu vou guerra dos 100 anos guerra dos 30 anos guerra dos 7 anos guerras napoleônicas guerra franco-prussiana guerra da Crimea primeira guerra mundial guerra civil espanhola segunda guerra mundial guerra civil da Grécia guerra da Augustinária agora guerra da Ucrânia sempre fizeram tem um dos livros do Matheus Salvini e ele é claramente ô doutor Vito um grande abraço doutor Vito pra quem não sabe foi o autor aí da petição da bomba atômica tem a nossa eterna gratidão eu não esqueço da polícia civil não não gente existe uma guerra econômica no mundo sim é exatamente fora as cruzadas internas a Europa é isso aí cara ela é o normal dela o mundo tá voltando a ser o que era vocês que são mais jovens pessoa que é mais novo que não viu essas coisas ainda acha que é a normalidade não é a Europa em guerra é a normalidade verdade meu amigo a Europa em guerra é a normalidade vocês viram o que que o Erdogan tá fazendo vocês tão sabendo o que tá acontecendo na fronteira da Turquia quem é que sabe o que tá acontecendo na fronteira da Turquia com a Grécia vamos ver quem é que sabe quem é que sabe o que tá acontecendo na fronteira da Turquia com a Grécia vamos ver quem é que sabe vamos lá pessoal quem é que sabe aí guerra migratória caravana de imigrantes vai entrar africano sírio de monte na Grécia o Erdogan tá tocando horror cara o Erdogan tá tocando horror o Erdogan o Erdogan